Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia, todos os dias. Kabum, o maior e-commerce de tecnologia da América Latina. A fabricante chinesa Xiaomi apresentou em maio o Mi 8 Explorer Edition, um smartphone que se destacava por ter uma traseira transparente, que permitia ver componentes internos do dispositivo. Agora, um usuário no Twitter alega que a transparência não é exatamente o que a empresa prometia, e ele comprovou a sua impressão. Na época em que o aparelho foi anunciado, o cliente questionou a alegação da Xiaomi de que o celular teria a traseira transparente. O rapaz dizia que o posicionamento do chip Snapdragon 845 não seria possível dentro do aparelho, levantando a hipótese de que se tratava de um adesivo. Agora, Alpert conseguiu uma nova imagem, que mostra uma suposta placa-mãe do Mi 8 Explorer Edition, o que reforça a sua teoria de que o aparelho realmente não exibe as entranhas reais do celular. Trata-se de uma espécie de gambiarra feita pela fabricante. Trata-se de uma espécie de gambiarra feita pela fabricante. Obrigado.